Boa tarde, povo de Deus! Já temos aqui várias pessoas nos aguardando para esse momento tão especial que estaremos hoje, que é a meditação da Palavra de Deus e a oração. Seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal do Pastor Antônio Cirilo. Eu sou a Dalila Cirilo. E é um prazer estar aqui com vocês. Sempre que eu posso, eu estou aqui na meditação da Palavra, na oração, né? Glória a Deus por isso. A gente já tem aqui a Sandra Ramalho, a Solange Rodrigues. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Ela está falando aí, glória a Deus, lá do Rio Grande do Sul, não é, Sandra? Deus te abençoe, Líria. Deus abençoe. Que bênção, que bênção que você fica aí aguardando. Esses dias, que dia que foi? Na sexta-feira, né? Não foi possível fazer a live, mas a gente estava viajando e às vezes quando está viajando são tantos compromissos que fica realmente complicado de fazer. Quando eu consigo fazer em viagem, eu gosto muito também, mas não é possível. Quanto mais a gente pode estar aqui presente, esse canal tem sido uma bênção. Você tem aí a oportunidade de participar de vários, né? Várias ministrações e eu sei que Deus, Ele tem falado, tem abençoado. A gente recebe muitos testemunhos de pessoas que têm sido curadas, têm sido transformadas. Muitas pessoas que têm sido tocadas, né? Pela presença do Senhor através das ministrações aqui nesse canal. E eu fico feliz de poder contribuir, de estar aqui com vocês hoje. Amém? Nós estamos numa jornada de leitura do livro de Salmos e hoje nós estaremos lendo o Salmo 40, que é um Salmo que eu amo muito, é um Salmo lindo. E eu quero já deixar vocês aí as boas-vindas, tá bem? Amém? Que bênção, Líria. Fico feliz de saber sobre isso. Ellen Cristina, boa tarde. Deus abençoe a sua vida. Pois é, como nós ontem chegamos de madrugada dessa viagem, hoje não foi possível fazer as 11h50, não, a 11h50 é pra mim aqui, 10h50 é pra mim aqui, pra vocês, 10h11, 12h, 12h50, isso mesmo, né? Pois é, então, hoje não foi possível fazer nesse horário, mas é o horário que eu gosto de fazer, esse horário de 12h50, tá bom? Meio-dia e 50. Essa é a minha, é o meu gol, minha expectativa. Amém? Mas nós vamos aqui na leitura do Salmo 40, você é muito bem-vindo a estar lendo comigo, de compartilhar essa live, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, e tudo isso é pra abençoar a você, tá bom? Vamos lá? Salmo 40. E lembrando também que no final da live, assim que a gente termina a leitura, a meditação desse Salmo, nós gastamos o nosso tempo aqui orando. orando pela sua casa, pela sua família, pela sua causa, pedindo ao Senhor que derrame a graça dEle sobre você, que o Senhor abra as portas do céu sobre a sua família, sobre os seus filhos, não é? Que o Senhor libera a graça dEle aí nos relacionamentos, nos casamentos. Essa é a nossa oração e estaremos fazendo isso aqui no momento que a gente terminar essa meditação. Amém? Você pode esperar. Vamos aguardar. Vamos juntos nessa oração. Amém. Então, vamos lá? Salmo 40. Diz o seguinte. É um Salmo messiânico, tá? Deixar claro pra vocês. É considerado um Salmo messiânico porque existem palavras proféticas aqui que se referem a Jesus, não é? Esse Salmo é citado em outras partes das Escrituras. e nós vamos ver aqui. É um Salmo que é relativo a Jesus, mas ele também é relativo a nós, né? Aquilo que o Senhor é poderoso pra fazer nas nossas vidas. Nós tomamos como palavra profética sobre as nossas vidas aqui em nome de Jesus. Vamos lá? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam da mentira, não é? Versículo 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as suas maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisesse anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo meu pecado não reclamaste. Então disse, Eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a tua justiça na grande congregação e eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da tua grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que dizem rá-rá. Folguem-se e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua justiça. Magnificado seja o Senhor. Versículo 17 Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Maravilhoso. Esse salmo fala, se referindo a Jesus, no momento que Jesus ali, ele estava esperando em Deus, quando ele estava ali pronto a ser crucificado. Não é? Quando ele estava pronto a ser levado para a morte, para enfrentar aquela morte. Ele fala que, olha, tirou-me de um... Que o Senhor tirou de um lago terrível, horrível, de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Assim também o Senhor faz conosco. Eu estava meditando aqui e vendo situações onde que pessoas, quando elas estão com um problema de depressão profunda, elas se sentem como se elas estivessem num buraco. Num buraco sem recurso. E o inimigo aproveita aquela situação onde a pessoa está deprimida, oprimida, ou às vezes é cansaço, às vezes é uma depressão realmente química do organismo da pessoa. Está faltando ali algumas vitaminas, não é? Alguns hormônios e levam aquela pessoa para um estado de depressão. Muitas vezes o inimigo, ele vem. Quando você está nesse estado sem forças, está sendo atacado de todos os lados, o inimigo vem ainda com pensamentos piores, mostrando que você, tentando mostrar que você não dá conta, que você é um derrotado, que você não vai sair dessa situação, que você não vai conseguir. Gente, o Senhor, Ele é a nossa rocha. Quando a pessoa está, quando estamos vivendo momentos difíceis assim, que a nossa alma está conturbada, que a nossa alma está sendo massacrada, não só pelas circunstâncias reais, mas onde o inimigo também aproveita para poder tentar afundar a gente mais ainda, aqui nos nossos pensamentos, nas nossas decepções, trazendo à tona tudo aquilo que a gente não conseguiu resolver, nós precisamos fazer como o salmista fala aqui, clamar ao Senhor, clamar ao Senhor. Porque o Senhor é quem vai nos dar o livramento num momento difícil. É só Ele. Nós não temos para onde correr. Jesus, Ele sabia que só o Pai podia livrar naquela hora, só o poder de Deus podia levantá-lo da morte. Sim, o Senhor, Ele é o nosso auxílio. Ele fala aqui no versículo 17, Senhor, eu sou pobre e necessitado. Ele não está falando pobreza no sentido de recursos, não, tá? Ele está falando no sentido de realmente não ter nada além do Senhor. Eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Hoje nós vamos clamar aqui. Talvez você está vivendo um momento na sua vida que você está precisando de pressa. E Ele fala aqui, olha, dá-te pressa, Senhor. A pressa é te socorrer-me. Eu não estou dando mais conta, Senhor. Eu preciso de um livramento. Eu preciso de uma luz. Eu preciso de algo para me mostrar que o Senhor está no controle dessa situação. Isso já aconteceu conosco várias vezes, comigo, pessoalmente. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação difícil na nossa vida, onde a gente não vê a solução imediata. Onde a gente não vê, assim, naturalmente saída. E muitas vezes o Senhor, Ele começa a dar sinais, pequenos sinais de que Ele está cuidando. Você já viu quando você está naquele momento difícil e de repente te liga um amigo que não te liga há muito tempo. Fala, olha aqui, eu estava aqui orando e o Senhor me lembrou o Seu nome. Eu tive um sonho com você. Eu estou aqui orando por você. Às vezes aquela pessoa não vai trazer a solução do seu problema. Mas quando Deus começa a dar sinais de que Ele está se lembrando de você, Ele está te vendo. Eu gosto muito dessa expressão, o Senhor te vendo. Ele sabe do que você está passando. Amém? Então, muitas vezes o Senhor, Ele permite, né? Ele permite sinais acontecendo, assim, durante a nossa caminhada. Nem sempre aqueles sinais vão ser a solução do nosso problema, a solução imediata. Aquilo não vai solucionar o nosso problema todo, mas Ele vai nos mostrar que o Senhor, Ele está ouvindo, assim, o nosso clamor. E no tempo oportuno, no tempo certo, Ele vai atender. Porque Ele é Deus. Ele governa sobre todas as circunstâncias. Ele é aquele que domina. Amém? Ele não perde o controle de nada. Está certo? Ele é aquele que muda, dá água para o vinho aquilo que é necessário. O Senhor é o nosso Deus. E eu preciso esperar aqui, como o Senhor Jesus, aqui como o salmista declara, esperei com paciência. Paciência. Eu gosto de usar uma, como que fala, uma modulação nessa palavra ali. Paz, consciência de que Deus está presente. Paz, geralmente, é quando você tem consciência de que Deus está no controle. Para mim, é assim que eu defino essa palavra, paciência. Paz com consciência de que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da nossa vida, o controle do nosso casamento, dos nossos filhos. Ele sabe a hora certa de agir. Ele, sim, pode levantar outras pessoas. A minha oração sempre, Senhor, levanta o teu exército. Essa terra está cheia do exército do Senhor. Então, o Senhor levanta. Ele usa lá o motorista de ônibus. Ele usa lá a caixa do supermercado. Ele usa o colega de trabalho, o colega de escola. Ele usa a professora, Ele usa a mídia social. E Deus, Ele usa a ferramenta que Ele quiser. Para poder tocar nos nossos cônjuges, tocar no nosso filho. Para mudar uma circunstância, para abrir uma porta para nós. Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer. E se eu espero nele com paciência, eu não vou ser envergonhada. Se eu espero nele confiante, eu não vou ser decepcionada. Porque o meu Deus, Ele é verdadeiro, Ele é real. Ele está pronto para atender o clamor do meu coração. E Ele fala que, olha, sacrifício e oferta não quisestes. Os meus versículos 6. Sacrifício e oferta não quisestes. E expiação pelo pecado não reclamaste. Aí, voltou. No rolo do livro está escrito, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ou, deleito-me em fazer a tua vontade. A gente deu nos salmos anteriores sobre se deleitar no Senhor, não é? Se deleitar no Senhor. O Senhor é meu deleite. O Senhor é aquele em quem eu espero. O Senhor é aquele em quem eu tenho prazer. Gente, você acha que Deus vai rejeitar um coração assim? Não, Ele não vai. O Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor e no momento certo Ele vai agir. Amém? Porque entre ouvir o clamor e atender o clamor, existe um caminho, né? Eu penso assim que, pelo menos comigo, isso acontece sempre que há uma urgência. Deus sabe das minhas urgências. Ele sabe daquilo que você precisa pra agora. Ele sabe que você não pode esperar, sabe? Então, Ele vai atender o seu clamor dentro da sua necessidade. E, muitas vezes, Ele vai permitir que aquilo leve um tempo onde você vai, de alguma forma, esperar. E aquele tempo de espera vai ser um grande tratamento na sua vida, no seu coração, nas pessoas envolvidas nas circunstâncias. A sua fé, a sua paciência, a sua perseverança vai aumentar, vai ser provada. Você vai ser testado, mas você não vai perder aquilo que Ele tem pra você. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E nós podemos, sim, confiar. Eu sempre gosto de dizer isso. O nosso Deus, Ele é de confiança. Você não vai se arrepender em confiar no Senhor. Você não vai se arrepender em confiar no Senhor. Porque o Senhor, Ele vai usar tudo que for necessário pra atender o nosso clamor dentro da vontade dEle, dentro daqueles planos que Ele tem pra minha vida, pra sua vida. A minha função é esperar nele com paciência. Durante esse tempo de espera, o que eu vou fazer? Eu vou me dedicar à palavra de Deus, eu vou me dedicar ao jejum, eu vou me dedicar à oração, eu vou me envolver com as coisas do Senhor, eu vou buscar a palavra dEle, é oração, é meditação. Eu vou me envolver com as coisas dEle. Tá bem? E esse tempo de espera vai ser um tempo muito mais fácil. Quando eu me envolvo com as coisas do Senhor, o tempo de espera, ele se torna até mais curto do que a gente possa imaginar. Amém? Eu creio nisso, eu pratico isso, eu tento praticar, né? Eu posso dizer que eu tento praticar o mais que eu posso de esperar com paciência no Senhor. O Senhor, o Senhor sabe a hora certa, o Senhor sabe o momento certo de agir. O Senhor nunca falhou, o Senhor não vai falhar. O Senhor nunca falhou comigo antes, o Senhor não vai falhar agora. E um exercício que eu gosto muito de fazer, que eu posso dar a dica aqui pra você, é de trazer à memória aquilo que Deus já fez por você. Lembrar o Senhor. Senhor, o Senhor já fez isso, já fez aquilo. Eu uso até o que Deus já fez na vida de outras pessoas, não é? Eu gosto muito de usar, não, o Senhor fez na vida de fulano, o Senhor vai fazer na minha vida também. Eu também sou a sua filha amada. Amém? Então, se o Senhor agiu naquela época, o Senhor é poderoso pra agir agora. Deus não mudou, Deus não muda. O nosso Deus é uma das características do nosso Deus, é que Ele é imutável. Ele permanece assentado no trono, aguardando uma resposta da nossa boca. Aguardando um posicionamento do nosso coração. É isso que Ele tá fazendo ali. E Ele tá vendo a circunstância. Olha, Ele não vai te deixar morrer afogado no mar, não. Ele vai te dar força pra você nadar, pra você resistir, pra você perseverar. Ele não te abandona. Ele não tem nos abandonado. Ele é o nosso Deus, é digno de confiança. O Senhor é digno de confiança. Amém? Ele fala aqui no versículo 16. Você pode declarar isso comigo? Digo, magnificado seja o Senhor. Sim, magnificado seja o Senhor. Ai, Dalila, mas tô doendo, tá doendo tanto, tô sofrendo tanto nessa e nessa circunstância. Magnificado seja o Senhor. Porque Ele é digno. Ele é digno de ser honrado. É digno de ser exaltado. E eu vou esperar nele, sim. Porque Ele já abriu porta de emprego pra mim antes. Ele pode abrir porta de emprego pra agora. Ele já me curou antes. Ele pode me curar agora. Ele já ouviu meu clamor antes. Ele pode me ouvir agora. Ele pode me atender agora. Tem poder nesse Deus. Esse Deus nunca falhou. E esse Deus não vai falhar. Amém? O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Ele fala aqui no versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E que não respeita, né? Não se alia com os soberbos, nem com os que desviam para a mentira. Esse não vai ser o meu lugar. Eu não vou me assentar ali com essas pessoas. Eu não vou ter prazer junto com essas pessoas. Não é? Muitas são, Senhor, meu Deus. As suas maravilhas que têm operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. E se eu os quisesse anunciar e deles falar, são mais dos que eu posso contar. Os pensamentos do Senhor, em outros textos da palavra, diz que os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Pastor Cirilo tem uma canção que eu gosto muito, que fala assim, olha, ó, vem com os teus pensamentos. Pensamentos de paz. Pensamentos de vida. Amém? Ó, vem com os teus pensamentos, Senhor. Porque o inimigo, ele vem, gente. Ele vem. Ele vem com toda a força dele contra nós aqui, ó. Tentando fazer com que nós moldemos o nosso pensamento, a cultura do mundo, as palavras do mundo, as derrotas que muitas vezes estão aí ao nosso redor. Quando nós tiramos os nossos pensamentos, os nossos olhos do Senhor, aí nós começamos a afundar no buraco. Então, que o Senhor venha com os pensamentos dele. Para eu conhecer os pensamentos do Senhor, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso fazer aquilo que o salmista fala aqui, olha, magnificado seja o Senhor. Por quê? Porque eu amo a salvação do Senhor. Porque eu amo o Senhor. Então, eu vou declarar aquilo que a palavra de Deus fala a meu respeito. Sim, Senhor, eu vou esperar em Ti com paciência. Porque o Senhor cuidou de mim ontem. O Senhor está cuidando de mim hoje. E o Senhor vai cuidar de mim amanhã. O meu futuro pertence a Ele. A minha vida, os meus filhos, a minha casa, os meus pensamentos. Que eles sejam todos trazidos cativos à obediência de Cristo, à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta a meu respeito. Não dependa da circunstância. A circunstância pode até não ser favorável a você. Mas se você fizer o exercício de confiar na palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu quero ser bem-aventurada. Você pode dizer aí comigo? Sim, eu sou bem-aventurada porque eu ponho no Senhor a minha confiança. O mar está revolto. Parece que eu vou afundar. Parece que não vai dar certo. Mas eu ponho em Ti, Senhor, a minha confiança. O Senhor é digno de confiança. O meu Deus é digno de confiança. Papai é digno de confiança. Amém? Ele não falhou antes, Ele não vai falhar agora. Que o Senhor possa nos fortalecer nessa palavra. De esperar nele com paciência. Porque Ele é poderoso para fazer, além daquilo que a gente possa imaginar. Amém? Glória a Deus, Jaqueline. Você está chegando aí. Sim, você é bem-aventurada. Ana Paula, Deus te abençoe, minha querida. Ricardo Cerezoli, que Deus te abençoe. Missionária Raquel, que lindo. Todo mundo aqui chegando e concordando que nós somos bem-aventurados. Nós somos aqueles que confiamos no Senhor, o nosso Deus, o nosso libertador, o nosso auxílio presente no meio da tribulação. Amém? Se você ainda não teve a oportunidade de escrever que o seu pedido de oração, eu quero te incentivar. Coloque o seu pedido de oração. Nós estaremos orando agora. E pedindo ao Senhor essa capacitação de ver o Senhor no meio da tempestade, de ver Jesus no meio do caos, de saber que Ele não nos deixou sozinhos e desamparados e que eu posso esperar. Na hora certa, Ele vai atender aquilo que você precisa. Na hora certa, o Senhor, Ele não atrasa e nem adianta. Ele tem um relógio, eu sempre falo isso, Ele tem um relógio e Ele segue o cronograma. Na hora certa, Ele vai agir, Ele vai usar uma pessoa, mas Ele nunca deixa de dar os sinais de que Ele está presente, de que Ele está ouvindo, de que Ele está atendendo a nossa oração. Ele sempre está mandando sinais. Ele levanta pessoas, Ele nos mostra palavras e o Senhor está sempre fazendo com que nós possamos confiar nele. Esses sinais é para nos trazer mais confiança, mais segurança, tá certo? De que nós estamos andando no caminho certo, nós estamos indo na direção certa. Assim como quando você está viajando numa estrada, você ainda não chegou naquele lugar, mas sempre, de vez em quando, você vê uma plaquinha, tá ali, ó, 200 quilômetros, você vai entrar à esquerda, não é? São os sinais de que você está no caminho certo, não é? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu da gente estar indo no caminho errado, na direção errada, era para o norte, a gente está indo para o sul, e a gente não está... Mas como assim? Não tem uma placa dessa cidade, tem alguma coisa errada, isso já aconteceu conosco. A gente vai, para, olha direitinho no mapa, ou a gente tem o GPS, que orienta com muita facilidade, mas antigamente, vocês já experimentaram viajar com o Guia Quatro Rodas? Eu era copiloto do meu marido, ô meu pai, que luta! Quantas vezes entrava no lugar errado, olhava o mapa e o negócio não estava perfeito? Hoje é uma paz, né? É muito fácil, mas quando você está ali vendo o mapa, você sempre tem sinais que você está indo para o lugar certo. Já aconteceu da gente ter que voltar, porque estava indo na estrada certa, porém no sentido errado. Precisamos ficar atentos de saber isso, se é para o norte ou se é para o sul, e ir para o lugar certo segundo as orientações na estrada. Amém? O Senhor nunca deixa de dar uma orientação. Ele sempre está levantando. Levanta uma palavra profética, levanta um irmão, levanta uma situação. Deus é lindo, gente. Ele não nos desampara. Ele é digno de confiança. Amém? Vamos orar? Você pode colocar aqui o seu pedido de oração, que nós estaremos orando pela libertação e conversão da Andréia Laurinha, Maurício Lemba, Lídia Maurício, Emanuel, Sandro. Sim, nós estaremos orando por essas pessoas. Amém? Que o Senhor te abençoe e dilamar nessa obra que vocês estão fazendo aí. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor envia o recurso. Em nome de Jesus, estaremos orando Ana Paula e Wilton pelo seu relacionamento. Que o Senhor dê discernimento, sabedoria, força contra o esfriamento espiritual. Anderson, comece a jejuar, meu querido. Comece a jejuar. Esfriamento espiritual, comece a jejuar. Senhor, eu estou aqui. Anima, renova, fortalece o meu coração. Comece a fazer isso na sua casa, nas suas orações, a lembrar daquilo. Faz uma retrospectiva daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Muitas vezes a gente começa um esfriamento espiritual porque a gente deixa as práticas espirituais. As práticas da adoração, da leitura da palavra, do jejum, da oração. Então, essas práticas é para nos manter ativos, fortalecidos. Então, que o Senhor... Aí, voltou. Oração pela Ana Maria, saúde. E pela Manu, que está com depressão, não é? Sim, estaremos orando por vocês. Ore por mim, Selma, família. Amém. Vamos estar orando por todos vocês. Vamos juntos orar? Senhor, nós te adoramos nessa hora. Nós engrandecemos o teu nome. Nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. A tua palavra, ela é a verdade absoluta a nosso respeito. Senhor, a tua palavra nos orienta a esperarmos com paciência no Senhor. Senhor, nos ajuda nesse momento, ó Deus, onde estamos ansiosos, onde não conseguimos ver uma luz no fim do túnel, onde não conseguimos ver o Senhor mover. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos fortalece na nossa incredulidade. Nos fortalece, Senhor, na nossa falta de fé. Tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos ajuda nesse momento difícil, onde esfriamento espiritual está sobre nós, onde nós não conseguimos ver uma saída, onde nós estamos desesperados, oprimidos, que o inimigo está intentando contra a nossa vida. Nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é digno de confiança. O Senhor está ouvindo, sim, o nosso clamor. O Senhor está atendendo, sim, a nossa voz. Ela está chegando até o Senhor. E o Senhor é poderoso para mudar a circunstância que está nos assolando. Eu quero abençoar as famílias aqui representadas, os casais, os filhos, os cônjuges. Meu Deus, que haja salvação na nossa casa. Que haja salvação, ó Deus, sobre os cônjuges aqui representados. Que haja paz nos relacionamentos, paz na família. Que haja discernimento de espírito. Pai, nós ministramos também portas abertas de trabalho, de emprego, em nome de Jesus. Que o recurso financeiro para essa obra que está sendo feita seja enviado. Que haja, Senhor, graça. Que haja um fluir nessa obra. Que o Senhor abençoe esses pedreiros. Abençoe as pessoas envolvidas. Que os materiais, ó Deus, cheguem para que tudo que seja necessário na casa da sua filha venha o recurso do céu. Abre as portas, ó Deus. Abre as portas. Nós confiamos em Ti porque há em Ti suficiente para nós. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nunca falhou. E o Senhor não vai falhar. Nós ministramos portas abertas. Ministramos cura, saúde. Essas pessoas que estão vivendo momentos de tristeza, de depressão. Senhor, libera cura. Liberamos cura agora sobre essas vidas. Pelo poder do Teu nome. A Tua palavra enviou-nos a Tua palavra e o sarou. É isso. E a Tua palavra nos garante e livrou-nos do que era mortal. Livra o Teu povo daquilo que é mortal. Gera no nosso coração fé, confiança. Ó Deus, gera no nosso coração essa confiança de que o Senhor tem poder para fazer. E o Senhor nos ama. E o Senhor é aquele que abre as portas aonde não tem. É o Senhor que não precisa de processos. Que o Senhor faz a vara de arão florescer da noite para o dia. Há assim poder no Teu nome. O Senhor é Deus e eu posso confiar em Ti. Eu quero abençoar cada um desses ouvintes. Que a graça do Senhor seja abundante sobre as nossas vidas nesse dia. E nós Te agradecemos. Nós confiamos. Ó Senhor, não Te detenhas em fazer aquilo que nós estamos buscando na Tua presença. Não Te detenhas, Senhor, em trazer libertação. Em trazer cura. Em trazer a Tua palavra. Em trazer a Tua direção. Em, ó Deus, nos ajudar a seguir a Tua voz. A ouvir, ó Deus, os conselhos do Senhor. Nos ajuda, Pai. Porque nós queremos esperar em Ti com paciência. Com a certeza de que o Senhor está se inclinando para nós e ouvindo o nosso clamor. É isso que nós oramos, nós clamamos e declaramos sobre cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias! Glória a Deus! O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é lindo. Que o Senhor abençoe a sua família. Abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Viu? Amém, Leida. A Leida é lá do Pará. Que o Senhor abençoe a sua vida. Abençoe a sua casa. Simone Dias. Lin, Jéssica. Cícera, Sandra. Que bênção. Mora lá em Juazeiro, na Bahia. Que bênção. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te renove. Se o Senhor nos permitir, amanhã nós estaremos aqui mais uma vez ao meio-dia e cinquenta, tá, gente? Esse que é o nosso horário. Que o Senhor nos dê graça para continuarmos. E amanhã nós vamos meditar no Salmo 41, se o Senhor nos permitir. Um grande abraço para você. Se você ainda não deixou o seu like nessa live, eu te peço que deixe. Se você não é inscrito, se inscreva. Porque quando eu entrar, às vezes o horário atrasa alguma coisinha assim, quando eu entrar, você será comunicado, se você estiver inscrito e tiver com o seu sininho ativado. Todas as notificações chegarão para você, se você estiver inscrito no canal, tá bem? Muito obrigada pela sua presença. Que o Senhor te abençoe. E até amanhã, se o Senhor, Deus assim permitir. Um abraço.